Na Londres de 78, em plena ressaca pós-punk, o som do Dire Straits pintou como um sopro de vitalidade. O líder do grupo, Mark Knopfler, inaugurava um estilo inconfundível, um jeito muito pessoal de tocar guitarra. A primeira vez que vi uma guitarra, conta Knopfler, foi numa pequena foto na contracapa de uma revista. Estava de mãos dadas com meu pai e pedi, quero isso. Demorou pra ganhar. Quando finalmente conseguiu a guitarra, vivia perdendo as paletas. Ele acha que daí nasceu o estilo Knopfler. Tocava com os dedos em casa e com paletas nos bares. As turnês do Dire Straits são maratonas ao redor do mundo. A última excursão durou quase dois anos. E por que nunca foi ao Brasil? Não houve jeito de bancar o transporte do som e da luz da banda de nove integrantes, explica Mark Knopfler. A expressão inglesa Die Straits é usada pra definir um momento de aperto. Assim batizado por causa da lastimável condição financeira no início da carreira, hoje o Die Straits é um dos grupos mais ricos do pop mundial. Fatura até quando não tem música nova. Agora, eles estão lançando dois discos gravados durante a última turnê. Além disso, Mark Knopfler vai fazer um disco solo na onda do acústico e mais uma trilha sonora do próximo filme de Robert Redford. Sem perder o jeitão de nortista inglês, fiel à filosofia do pegar leve, que ele define assim. Ser muito esforçado não funciona. Não se deve ser aplicado demais. Movies, refrigerators, we got some movies called TV.